Música 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 Os seus abraços e os seus Na realidade o que eu queria É pra nascer de novo Apagar esse passado Que se no meu coração É isso que é as magnórias A vida rola no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Tá na nação Queima, queima de tudo Queima, queima toda a maturá Limpa de tudo Vem-se a minha maturá Toca Jesus, toca Toca como o meu ser O seu amor me surpreenda Eu sinto a presença Os seus abraços Os seus abraços O seu amor me surpreenda 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 O seu amor me surpreenda